O que está o andamento da obra do novo posto da PRF em São Roque de Chupim? Pois é, essa unidade vai ser a unidade administrativa e operacional, ou seja, a delegacia que gerencia toda essa área que comentamos, é o sudoeste, centro-sul do estado, o sul, como diria o IPARES, o sudeste do estado, e a unidade operacional do Pato Branco, que hoje funciona no Trevo do Patinho. O cronograma está em dia, a previsão é que, tem uma previsão contratual para maio, mas estima-se que ela esteja inaugurada antes desse prazo. Dentro daquilo que a PRF espera para atuar, vai ser uma boa ferramenta a partir do fim que funcionará? Sim, sim, certeza. Traz melhores condições de trabalho para o policial, até para a pessoa que está sendo abordada, uma abordagem com cobertura, local de atendimento blindado, e esse tipo de incremento que nossas unidades atualmente estão muito deficientes nesse quesito de infraestrutura predial, todas elas. Obrigado. 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 Obrigado.